oi pessoal tudo bem aqui o paulo baron o gabriel me pediu que eu fiz esse um vídeo aqui comentando sobre algumas fatos ou umas coisas que para mim são importantes na vida bom tô aqui em casa no confinamento como espero que todos vocês estejam então é a seguir vocês vão ter minhas respostas um grande abraço e que música me definiria cara tem duas músicas que eu acho que me define uma é de Brian Adams 18 till I Die e a segunda é Simple Man do Linear Skinner são duas músicas que eu acho que me definem que música me deixa alegre I love rock and roll live in La Vida Loca me deixa muito para cima muito alegre mesmo bom triste depende do momento né porque a música é sentimento mas por exemplo o Raison da banda Husband me parece uma música muito triste teve um momento em minha vida que me representou essa música e também a música Fairy Tale do Xamã porque me lembra muito nosso querido André Matos eu participei de toda essa fase da composição quando eles estavam compondo essa música e tal e bom me traz lembranças lembranças daquela coisa e me faz sentir meu coração apertado cada vez que escuto porque me dá muita lembrança do André inclusive estou evitando escutar música do Xamã porque traz toda essa lembrança é muito bom eu acho que sim é muito bom Bom, um dos vídeos que eu mais gosto foi um vídeo que inclusive o idealizador desse vídeo fui eu, e possivelmente pareça que eu gosto, não sei, foi o videoclip do Final Light do Angra, e foi muito engraçado porque eu sonhei com esse vídeo, aí eu liguei para o Drico Melo que era nosso diretor de videoclipes e expliquei o que tinha sonhado e assim criamos esse videoclip e depois também participei como ator, toda a situação de isso, ter conseguido os aviões, o vídeo ficou fantástico, então é uma coisa que me considero um dos melhores videoclipes sim, por tudo o que aconteceu naquele videoclip e por o legal que ficou esse videoclip. Bom, para mim começar o dia depende muitas vezes como que está meu ânimo, mas eu sou um cara muito eclético, por mais que o heavy metal e o rock sejam minha música favorita, eu sou muito eclético, então por exemplo, depende, eu já uma vez lembro de um aniversário que eu acordei escutando Heroes de David Bowie e passei o dia todo escutando Heroes, que é uma música que me parece fantástica. I Love Rock and Roll, de John Jay, também me parece uma música super auto-strau e vai para cima. We Are Gonna Take It, do Twisted Sister, uau, é sempre para cima, é tudo, uau, vamos vencer, hoje o dia é nosso. Cara, eu acho que tem outras músicas emblemáticas aí que me marcaram ou que me marcam às vezes para acordar o dia quando eu necessito estar, eu gosto de às vezes escutar Scorpions, depender desses Rush, então normalmente tem que ser Rock. Qual é o meu show inesquecível? Cara, eu já trabalhei, sou eu, tá, em mais de 10 mil shows, eu devo ter assistido possivelmente pessoas 10 mil porque o meu hobby é assistir shows, eu gosto de assistir shows, então eu vi muita coisa incrível na história da minha vida, mas eu acredito que o primeiro show que eu vi do The Flapper em Barcelona e o primeiro show que eu vi do Scorpions em Barcelona quando eu tinha apenas 15, 16 anos de idade, serão shows que foram muito marcantes para mim. Existiram outros shows incríveis quando Scorpions me chamou no palco e ante 30 mil pessoas, o Klaus Mann levantou minha mão no palco e falou que eu era o cara, isso para mim não tem pressa. isso. Aconteceram algumas outras vezes esse tipo de coisas, esse tipo de manifestação, aconteceu com Credence algumas vezes, aconteceu também com o próprio Angra. Lembro de um aniversário meu com um xamã em Porto Alegre, onde André Matos brincou comigo e fiz um moche, me puxou aí, fiz um moche e a galera era um show lotado e a galera conseguiu me levar, esta promessa de sonho me trouxe de novo. Tem muitas histórias aí para escolher qual que é o meu show favorito, mas com certeza a música de grandeza emocionalmente, com certeza. Música 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 Sobre a sua pergunta se o artista tem a obrigação de receber seus fãs, não, ele não tem obrigação de receber seus fãs, porque o artista pode algumas vezes não estar passando um bom momento e se ele vai receber o fã de um mau jeito, isso sim não está certo. Agora, se tem um fã que vem de uma cidade longe ou tem uma situação assim única, que você sai do hotel e tem, sei lá, três pessoas, que custa parar, tirar uma foto e dar um autógrafo? Música 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 Valorize o rock, valorize todas as bandas E vamos parar de tanto mimimi Que se eu não gosto desse, eu gosto de outro Desse outro, se esse é o melhor O outro é o menor Gente, todos os artistas que são conhecidos Tiveram que passar por momentos difíceis E se eles estão aí, é porque eles merecem Ao que você não goste Ou goste Um abraço, fique com Deus Tiveram que passar por momentos difíceis